Olha, vamos falar do café, a colheita de café, olha, na área de atuação da Cochupé, a maior cooperativa brasileira da Commodity, alcançou quase 63% do potencial esperado para 2022. É praticamente a mesma quantidade no ano passado, nessa mesma época. Segundo a cooperativa, os trabalhos estão mais adiantados no sul de Minas Gerais, também seguido pelo Cerrado Mineiro e também São Paulo. Continuando falar sobre esse grão aí, que é o queridinho dos brasileiros, que é o nosso café, nosso cafezinho de todo dia, aí como a gente vem acompanhando aqui no Agronotícias, é prevista uma quebra da safra 2022 no sul de Minas, em 15%, por consequência do longo período de estiagem, também fortes geadas ocorridas em 2021. Para falar mais sobre esse problema e como é que está a situação do café nesse momento no país, a gente convidou o César Elias Botelho, pesquisador em cafeicultura da IPAMIG, que vai trazer agora as informações para a gente. Oi, César, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Agronotícias, viu? E obrigado por atender a gente. Bom dia, bom dia a todos aí, os ouvintes. A gente agradece a oportunidade de estar conversando um pouco sobre esse assunto aí. César, quais são as principais dificuldades que o produtor, principalmente aí do sul de Minas Gerais, vem enfrentando ao longo dessa safra? Não foi um período muito fácil para eles, né? Como é que está a situação nesse momento? Olha, nós estamos vivendo um ano bastante complicado, bastante difícil na cafeicultura. A gente, como já é sabido, esse ano a gente estaria em um ciclo de penalidade de alta, né? E os produtores aguardavam, esperavam por isso, né? Fizeram seus investimentos, aguardando uma safra boa. E o que a gente tem visto aí é muito pelo contrário, né? Então, realmente bastante difícil, pouco café aqui no sul de Minas. Pouco café, a safra de 2022. E como o senhor citou, né? Havia essa previsão dessa safra 2022, que seria a maior desses últimos três anos. E de que forma, então, as condições climáticas acabaram interferindo nessa quebra, né? Isso foi também eventualmente aqui no sul de Minas, né? Ou em outras áreas produtivas também sofreram com essa situação? Então, a gente, para a gente fazer um comparativo, essa safra seria, o espelho dela seria 2020, né? Que foi a outra safra grande, de ciclo de penalidade de alta. Que foi uma excelente safra, né? Todas as regiões produziram muito café. Então, de início já não esperava uma safra tão grande igual foi a de 2020, mas uma grande safra. Uma safra realmente muito boa, porque a gente veio de um ciclo baixo no ano passado. E aqui no sul de Minas e outras regiões, cafeeiras, do Cerrado Mineiro, matas de Minas nem tanto. Mas a gente tem o visto também da Mojiana, né? Na Mojiana Paulista, alta Mojiana Paulista. É de uma quebra muito grande. Inclusive, a gente, os números que eu tenho aqui para o sul de Minas, alguns levantamentos que a gente tem feito, conversado com muitos colegas aí do setor, colegas da pesquisa, colegas consultores de café, né? Que estão no dia a dia. E a gente também conversando com produtores. A safra 2022, aqui no sul de Minas, ela hoje está em termos de 50% do potencial do período de ciclo alto. Então, o número é muito, muito grande. Logo após a florada, a gente já viu que tinha essa quebra. E ela vem se acentuando. E agora, na colheita, quando iniciou realmente a colheita, os trabalhos adiantaram, os produtores viram que a quebra era muito maior. Então, o que tem se falado é, o que já era pequeno ficou ainda menor. Então, e o que causou isso, né? Sua pergunta. É bastante complicada a fisiologia de planta, de café. Não é dita a planta de café. É bastante complicada, né? Os especialistas têm estudado, têm dado as suas opiniões. Então, eu considero que foi uma combinação de fatores climáticos. Então, a gente já vem de período seco, dois anos ali. Principalmente chuva, cortando muito cedo. Então, o período chuvoso, já em março, com as chuvas no ano passado, foi muito marcante. Mês de março choveu muito pouco. Choveu muito pouco. E isso já começa a afetar. E tivemos um inverno com eventos de frio muito intenso. Inclusive, com a geada aí, bastante severa, né? Isso tirou lavouras de produção e causou danos que a gente considera invisível. Logo após a safra, o evento da geada, não parecia que aqueles talhões tinham sido prejudicados, mas a gente entende hoje. E o pessoal da fisiologia tem falado que isso causou um dano invisível. E junto com a seca, então, a planta foi sofrendo um estresse. A florada foi boa, foi boa, mas aí que teve um problema. Pegamento de florada foi muito ruim, foi muito ruim. Então, fatores climáticos afetando a fisiologia da planta, que resultou num péssimo pegamento de florada e resultou, então, hoje, pouco fruto nas plantas. Realmente, com o avançar da colheita, a gente tem visto aí números realmente, produtores até com 80% de perda do que era esperado para o ciclo de benedade alta. Realmente, são altas as perdas. Agora, vamos pensar um pouquinho já para frente, falando na questão de 2023. Como é que fica, então, essa previsão? É de uma safra ainda menor e é possível, em casos extremos, que a gente possa encontrar falta do produto aqui no país? Não? Sim, eu penso que sim, porque com essa quebra acentuada, a gente vai fazer, estão trabalhando com duas safras, 2021 e 2022, baixa. Uma que era natural, que é o ciclo baixo, e agora, com problemas climáticos, outra safra baixa. Então, o cenário, a meu ver, é de um futuro de falta de café. É de falta de café. Então, os produtores têm relatado isso, inclusive, já com dificuldade de entregas, de compromissos futuros, aquelas vendas que foram feitas no mercado futuro, para entrega agora, com contratos para entrega a partir de final de agosto e setembro, já com dificuldade de entregar esses cafés. Então, isso reflete, então, o que o mercado pode vivenciar agora, a partir da consolidação dessa quebra gigantesca. Eu tenho falado que a gente está vivendo, esse ano de 2021, uma tragédia na cafeitura. Uma situação realmente complicada. Bastante complicada, bastante complicada. César, e nesse momento, então, qual deve ser a postura do produtor rural, que trabalha tanto aí para manter o nosso café cada vez melhor, cada vez plantando um café especial? Diante dessa situação, qual deve ser a postura, então, dele? De cautela, de bastante cautela. Mesmo porque já está com estresse hídrico de novo para muitas regiões. Aqui eu estou em Lavas, a região de Lavas, hoje já está com estresse hídrico bastante acentuado. Algumas lavouras, na semana passada, visitei algumas lavouras, principalmente em Lavas Novas, já com sintomas acentuados de déficit hídrico. Então, é de cautela, aguardar, porque espera que o ano que vem tenha uma compensação dessa quebra de safra com uma safra melhor. Mas é cedo, então, ele tem que aguardar, ver a melhor hora de vender e comercializar seu café. Tem esse pouco de café que foi colhido esse ano, então, ter a cautela na hora de comercializar para fazer com que ele consiga passar. Mesmo porque ele está vivendo também um período de custos altos na cafeitura. Custos altos na cafeitura, proporcionado pelos insumos, fertilizantes e combustível. Então, o custo elevou bastante e a projeção ainda é que, para o próximo ano agrícola, esse custo vai ter mais uma crescita. Então, é momento de cautela. Ver o que realmente vai acontecer ano que vem e ver o melhor momento de comercializar. Tá certo. César, vamos acompanhar de perto essa situação dos cafeicultores brasileiros. Quero agradecer muito, viu, pelas suas informações, pela sua análise, eu acho importante, para o produtor também se programar, se preparar. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pelas suas informações. Ok, muito obrigado aí pela oportunidade. Até a próxima.